Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização da Brasil Agro, Agro3. Acabei de comentar sobre a Kaplan Weber, agora vamos de Agro3 e deixe um comentário para uma próxima companhia do setor agro para eu fazer a atualização aqui. Falo com vocês no dia 13 de março, seja muito bem-vindo. Pautas do vídeo pessoal, a gente comenta um pouco da história da Agro3 aqui para o ano de 2024 principalmente. Caímos aqui nos fundamentos fechados, ano-calendário diferente por causa das safras, plantio e colheita. Vamos para os dividendos, vamos também para os múltiplos, vou olhar aqui bastante para o Valuation sem dúvida nenhuma. Também comentar quem investe na Agro, sua rentabilidade versus CDI e o IMAB. E aí no fim do vídeo comento aqui sobre aquele gráfico lucro versus cotação, tirar alguns insights aqui para vocês e termino com a análise gráfica de uma empresa que está consolidada barra alta. Está caranguejando, mas um caranguejo aí, nortista, indo para cima, o que é bom para você. Acionista, parabéns para quem investiu na Agro3. Essas serão as pautas do vídeo. Pessoal, o disclaimer está na tela. Eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNP e técnico e todos os dias estou presente aqui no Clube dos Dividendos comentando, compartilhando com vocês pelo menos uma tese de investimento, papo sobre dividendos, macroeconomia, fundamentos, valuation. E no final dos vídeos temos também análise gráfica. Se você gosta desses temas, é acionista, por exemplo, da Brasil Agro, já deixa o seu like, considere se inscrever e ative as notificações para não ficar de fora. Pessoal, vamos lá. O que nós temos aqui? A Brasil Agro, a superfície plantada aqui, uma projeção 23, 24, um breakdown na verdade, do que ela planta para você ter ideia da tese de investimentos na Brasil Agro. São duas, tá bom pessoal? A primeira tese de investimento é uma companhia que tem terras e arrenda terras para cultivo, para plantio, tá? Então essa aqui, a Brasil Agro é uma expert em tratamento de terra para revenda, também arrendamento da mesma e faz plantação também. É uma empresa do agronegócio, é uma produtora. Então tem essas três pontas aqui que envolvem tecnologia, expertise de terreno imobiliário, e também plantio, está conectado então a diferentes riscos e a diferentes mercados. O mercado que é o diferencial dela é o imobiliário, por quê? Ela pode muito bem tratar a fazenda ali, o terreno, a terra, etc., e vender. Por isso que quando a gente pula lá para o gráfico preço-lucro, a gente vai perceber que o lucro tem soluços, né? O lucro é a parte inferior ali, trimestral dividido, né? Tem alguns soluços por quê? Vender uma fazenda. Então essa é a parte dentro do setor do agronegócio, essa empresa dentro do setor do agronegócio, que você tem alguma diferenciação na receita e não recorrência em receitas muito importantes para a companhia, que podem não ser recorrentes dentro de um ano. Mas se você é um holder da companhia, é de se esperar um banco imobiliário também, não só uma produtora agrícola, tá? E que trata a terra. Não, não, ela presta os serviços, mas também funciona como uma imobiliária aí, tá? Quais são as culturas plantadas, pessoal? Na sua grande parte é soja, tá? Soja que vem seguido ali, né? Perdão, pessoal, milho, tá? E depois vem seguido ele de soja, tá? Então ali estão as duas principais dinâmicas da Brasil Agro. Tem que estar ali bem conectado ali com milho, tem que estar bem conectado com soja. E você também estará conectado com cana-de-açúcar, que teve, né? O açúcar nos últimos anos aí, um up muito importante, uma alta muito importante, tá? Então isso é interessante de se olhar, ela que tem dentro das suas culturas, pessoal. O macro ajudou 2020 para frente? 2020 até 2022, sim. Mas 2022, barra 23, principalmente 2023, não. Então, com asterisco, tá? Todos os grãos caíram, soja, milho, etc. Etanol com asterisco de açúcar. Tivemos um problema climático na Índia, né? E isso apertou bastante o preço do açúcar. Então as empresas conectadas com açúcar mais diretamente, como São Martinho e Jales, aproveitaram muito bem, um pouco da raiz também. Mas a Brasil Agro também está conectada a essa cultura. Aqui estão as principais culturas da companhia, além da pecuária, do paço, tá? Então nós temos milho e soja como grandes protagonistas aqui. Até me perdoem de novo, né? Mais um erro, pessoal. É principalmente soja, tá? Enganado pelos verdes aqui, né? Soja com 42%, milho com 8% e aí 16% que outros, tá? Aí sim, agora está correto. Então você vai estar conectado com soja, com milho, com cana de açúcar 14%, até maior do que milho, tá? Seguido aí de pecuária, pasto. Aí você vai terminar com algodão, um pouco de SLC aqui, tá? Algodão e feijão, feijão safrinha, feijão também. Então é uma empresa diversificada aqui e que dentro da sua estratégia para cultivo, tá? Essa estratégia aí tem 53% de área própria operada pela Brasil Agro, tá? 9% arrendada para terceiros, então ela trata ali a terra e aluga. Então é uma receita de aluguel muito importante, tá? E 38% área arrendada operada pela própria Brasil Agro, tá? Então aqui é uma empresa que domina bastante, pessoal, o território brasileiro e também cada vez mais, né? Recentemente tem mais diversificação aí no seu plantio. Bem importante olhar que o cenário macro 2023 não foi tão favorável assim, queda no dólar e também queda nos principais preços dos grãos, a não ser açúcar. Então se não vendeu fazenda ou se não vendesse fazenda, por exemplo, se não tivesse a parte imobiliária, a parte de cultura e produção, não foi lá grandes, não foi um grande ano, tá? Uma produção muito boa, mas uma demanda nem tanto aí, os preços, tá? Já caíram bastante, beleza, pessoal? Área plantada aqui, a projetar, a projeção para 2024 é de uma queda aí de 7,1%, tá? Então é importante, a única cultura que não me foge os olhos aqui, que pode crescer, se eu não me engano, é o milho, tá? Então o milho pode ter um crescimento, certo? Mas a projeção, o guidance da companhia aqui não é dos melhores, né? Não é de crescimento por hora da área plantada, olhando aqui já para 2024. Uma curiosidade sobre a Brasil Agro, que investe também em serviços, que investe também em tecnologia, e estão ali as biofábricas, tá? São duas fábricas instaladas na fazenda Chaparral e na fazenda Grande. Eles estão finalizando ali a construção de nossa terceira fábrica, não, já está aí, no Xingu, e já está definido o projeto da quarta fábrica para a fazenda São José, tá? Então isso é bem interessante para fortalecer a atividade de manejo biológico, implementos no ano safra, geopolítica complexa para implementos. Então quanto mais, pessoal, as empresas conseguirem construir dentro de casa, Brasil Futebol Clube, os seus implementos agrícolas, maravilha, tá? Menos dependente de câmbio para importação fica, e mais tranquilo para exportação, como sempre fomos grandes exportadores aqui. Mas quanto mais as empresas têm no seu ciclo produtivo, menos importação e mais exportação, é chover no molhado para dizer, é ótimo, tá? Então é bom acompanhar o crescimento dessas biofábricas que geram implementos agrícolas aqui para a própria companhia, tá? E de repente numa super safra aí de implementos ela pode vender, tá certo? Então é bem legal olhar para esse crescimento, acho que vale a pena, a empresa surfou um bom crescimento no ano de 2021 e 2022 e tem caixa, como a gente percebe aqui na DRE, para conseguir não só pagar os dividendos, pessoal, mas também continuar os seus investimentos. O que é importante? Está ciclando para cima na alavancagem 2,7 vezes. Então é natural imaginar ali um momento, um ano de diminuição de proventos, que desde 2022 tem o seu aumento aí bem repentino, né? Sai dos seus 40, 50 milhões de reais para 400, 300 e terminou o ano ali com aproximadamente 320 milhões, 120% do payout. Então não é um payout sustentável, a empresa cíclica, tá? Ela tende a passar por anos de baixo payout, baixo dividendo. Isso é natural de se esperar. Pessoal, o lucro aqui já tomou o seu baque, tá? De 2021 e 2022 topo, 520 milhões em 2022 topo. Já estamos na casa aí dos seus 270, 260 milhões. Então já voltando aqui para um pré-pandemia, né? Uma realidade mais próxima do pré-pandemia, certo, pessoal? Então é uma empresa cíclica, tem que ficar bem de ouro ali no price action, né? É importante olhar o price action. Os investimentos feitos são relevantes? São, pessoal, tá? A empresa tem caixa, ela queimou aproximadamente ali 90 milhões em 2023, nos últimos 12 meses, tá? Mas ainda tem caixa, a alavancagem está, de certa maneira, controlada. Tem que olhar muito para o fluxo de financiamentos ali. Se a empresa se apertar, isso vai aparecer, tá? E dentro de um cenário onde a acomodação é o mais esperado, ou seja, os preços depois das quedas do ano passado tendem a se estabilizar, a soja, milho, as canas e açúcar é um papo diferente, tá? Mas principalmente soja e milho ali. É uma empresa que deve passar por um ano muito parecido com 2023. A única diferença é que 2023 ela queimou caixa. Queimou caixa não é tão ruim assim, pessoal. Mas teve um payout de 120%, tá? Além de um fluxo de caixa livre no final lá menor do que o ano passado. Então diminuir os dividendos, pessoal, é ali coerente de se esperar, a não ser, e aí é o diferencial da Brasil Agro, que é ela vendo uma fazenda por exemplo, tá? Pessoal, sempre que eu falar do Agro aqui, eu vou fazer o merchan da carteira Agro do Max, tá na descrição, é 0800, gratuito para vocês, tá? E quem de repente tiver 50 mil ou mais para investir na carteira ou simplesmente para entrar lá nos leads da Nomos, né? Que é o escritório, a corretora da XP por trás da carteira da Max Agro e também do Max Dividendo, se vocês quiserem Max Ações. Pois bem, quem tiver 50 mil reais ou mais vai ter assessoria personalizada, tá? Então aqui essa carteira não é só de ações, tá? Também de fiagros, quem está de olho nesse mercado volátil para caramba nesse momento e quer um pouquinho de direção, pois bem, o Max é o meu parceiro aqui para carteiras recomendadas, já que eu não recomendo e ele tem assessoria personalizada para vocês aí privilegiados e privilegiadas que tem 50k ou mais, certo? Feito isso, pessoal, no Valuation da Brasil Agro, eu olharia aqui preço-lucro de 9, 9,5, tá ok, dividend yield de 13%, pessoal, aqui eu tomaria cuidado, tá? Não é algo tão sustentável assim, aqui estamos na plataforma do Scanner da Bolsa, tá? O PVP quase no 0 a 0, né? No 100%, então não é uma empresa cara nesse momento, eu só acho que ela está pagando mais dividendos do que você tende a ter em 2024, 25, caso não tenhamos venda de fazenda. E aí tem que acompanhar a tese da companhia, a videoconferência para ver se tem alguma fazenda, algum pipeline já robusto aí para o ano de 2024. Preço justo de graça, pessoal, R$34,70, ela que não tem nenhuma posição relevante aqui na fórmula mágica de Joel Glimbatt, tá? Então R$34,70 por graça, ela está bem barata, né? Uma margem de segurança de 45%, um desconto de 45%. Aqui no preço-lucro, pessoal, empresa cíclica, mas por conta de ter ali diversas culturas e de vez em quando mandar bala na venda de fazendas, ela teve no passado recente, aí eu mostrei para vocês na DRE, né? Lucro, tá? Em todos os anos, a não ser 2014. Então de 2013 para cá, lucros consistentes, margem pessoal de dois dígitos, então é um negócio sustentável, é um negócio perene, tá? Margem aqui líquida, sempre com dois dígitos, né? Um ano somente aqui, 6%, mas depois a volta para os dois dígitos. Então é sim uma empresa que eu considero ser perene, a única coisa é, cresce pelo macro mais do que pelo micro, tá? Ou por não recorrentes. Então é importante saber que o lucro pode voltar a ter a mesma realidade de 2019, em 2024, em 2025, tá bom? Com isso, pessoal, passo aqui na parte de valuation e caio para os dividendos, ótimos dividendos de 2021 para frente, nem tão ótimos assim, mas ainda assim, dividendos pré-2020. Então é natural você ter aqui, não ficar órfão do dividendo de 2021, 2022, também não de 2021 e considera que 2023 está açucarado do mesmo jeito. Uma diminuição desse dividendo é importante, pessoal, tá bom? Então eu, para o holder, eu ficaria aqui mais na casa do 1,40, tá? Até os 2,80 ali como pessimista e otimista, tá? Para o holder, sempre cético, né? Olharia mais na casa ali dos 1,40 líquido, certo? Que é quando ela começou a subir aqui, ela sai dos 70 centavos e vai para os 5,20 reais. Mas se nós olharmos aqui para um período mais tranquilo, ela teve 1,40 a 71 centavos líquido ali como piso e topo. É difícil calcular o preço teto para a Brasil Água, por isso que quando vocês olham aqui na tabelinha clássica do scanner da bolsa, 12 meses, 3 anos, 5 anos, sempre com o yield líquido, tá? Nós vamos aí para um dividend yield médio nos últimos 12 meses, 13%, acho alto. 3 anos, 15%, super alto. 5 anos, começa a ter alguma coisinha aqui de mais redundância para você, holder, que vai segurar a ação por mais de 5 anos. Então, 10% de yield médio ano, eu ainda acho alto, tá? Por isso que esse preço teto, R$42,42, 76% de margem de segurança, eu ainda acho bem alto, certo, pessoal? Então, eu colocaria ali algo em torno de R$1,40, eu falei aqui especificamente R$1,42, né? Como bom preço teto, pés no chão, R$1,42, tá? Ups, se eu não clicar errado aqui, R$1,42, 6%, dá R$23,66. Hoje, as ações estão negociando a R$23,93, ou seja, está justo, tá? Está bem justo ali para você, holder, agora. Não está super barato, mas também não está caro, minha opinião, por isso que eu utilizei aqui R$1,42, que foi a retomada, né? De um ano de R$0,70 para um 2021 de R$2,62. Então, a média ali gerou esse R$1,42 líquido. Quem investe lá, pessoal, a Charles River com 10%, a Genial com R$2,14, a Vanguard com R$1,86, o Banco do Brasil R$1,46, a Mirai com R$1,41 e a BlackRock com 1%, tá? Bateu ou não o CDI? Não. De certa maneira, desde 2006 para cá, apanhou do IMAB e apanhou do CDI. A Agro 3 sobe 341% de 2007 para cá, contra 726 do IMAB, 433 do CDI. Então, por hora, não está chegando, não chegou aqui. Está muito próximo do CDI, mas ainda não bateu, tá? Gráfico preço-lucro. Então, já falei para vocês, o soluço, pessoal, no lucro 2021 para frente veio de grandes fazendas, tá? Então, a venda de fazenda ajudou bastante, assim como em 2023 também. Foi o que, de fato, salvou o ano 2023, porque o ciclo da produção, né? Do agro não foi bom, os grãos caíram bastante. Então, você vê que o lucro da empresa estava lá embaixo. Conseguiu aqui uma venda, chum, manda o bala, show de bola, consegue. Não é tão não recorrente assim essas vendas. É de se esperar sim, pessoal. Só saiba que o operacional da companhia vem do aluguel, arrendamento e também da produção. Produção, eu mostrei para vocês no início do vídeo algumas culturas que a empresa produz. Com o dividendo lá em cima, pessoal, mesmo o lucro caindo, esses só alavancos, mas ainda assim tendência de queda, a gente percebe que o price action segura e segura bem. Quem que eu acho que vai cair no ano de 2024, pessoal? É o lucro? Não, é o dividendo. E aí você pode ter uma ação permanecendo por mais tempo, tá? Nesse price action, nesse range de preço e até buscar as mínimas do range que eu já mostro para vocês. Também é importante colocar volume, pessoal. A alta muito forte de 2021 para frente dá espaço em 2023 para a queda. Então, a gente percebe que o lucro, o volume, pessoal, cedeu bastante. Então, é natural. Aonde que está o início do volume? Aqui, ó. Na análise gráfica, seria natural, não olhando para os fundamentos ou para o macro, seria natural os preços retornarem a essa faixa de preço. Então, eu vou colocar para vocês o apocalipse ali. R$16,80, R$16,52, R$15,87, tá? O mais provável, pessoal, sem venda de fazenda, o desconto começa nos R$22,45, R$22,21. Vendeu uma fazenda, tem um não recorrente ou bolsa acaba soprando para cima por causa da queda dos juros, tá? O dólar começa a ceder também, o DXY, etc. Boom das commodities, novamente. Show de bola. Aqui vai ser o seu desconto, pessoal, para o segundo trimestre, fim do primeiro, segundo trimestre, tá? Quem está mais reticente, talvez acreditando aí na queda dos dividendos, mais do que qualquer outra coisa, pessoal, que tende a ter, olha o que aconteceu com a Petro, com a simples fala de queda de dividendos, pode também acontecer com a Vale, tá? Está aqui, ó. Essa é a faixa de preço, dos R$15,80 aos R$16,80. Sem o apocalipse, pessoal, já é desconto nos R$22,45. Preço teto, R$27,34, máxima histórica, tá? Ali é preço teto. Alvo, para quem está querendo expansão, não é o meu cenário, tá? Mas para quem está querendo expansão, R$30,61, R$30,86, R$31,86. Para quem está no cenário de expansão de preços, pessoal, não faz sentido diminuir o aporte agora, tá? Você pode até intensificar a partir dos R$22,45, mas você tem que estar aportando de certa maneira, tá? Nesse momento, até tem mais um preço, uma resistência, um preço teto, vamos assim dizer, nos R$25,32. Então, para quem está na expansão, tá? Tudo abaixo dos R$25,32 é desconto. Para quem já está mais achando que é lateral, pessoal, somente o desconto nos R$22,45. Seria a minha opinião. Aí você começa a entrar num range já de margem interessante em relação ao dividendo de R$1,40 a ano líquido. Beleza? Acho que é interessante olhar dessa maneira. O lucro, pessoal, deve estabilizar. Os preços estabilizarem enquanto o lucro caiu. Agora é a hora do lucro estabilizar um pouco, mas da empresa ser um pouco mais conservadora nos dividendos. Segurar um pouco o yield e aí sair um pouco do radar. Essa seria a minha expectativa. E a defesa dos comprados está neste candle aqui. Portanto, todo ele acaba sendo suporte. Mas para quem está mais cético como eu, metade é o melhor dos mundos. Começo é o super desconto. Por isso que coloquei para vocês o apocalipse ali. Beleza? Feito isso, pessoal. Finalizo o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Link da carteira do Max está na descrição. Aproveitem, pessoal. É de graça. Se você quiser assessoria, aí sim. Você tem que estar investindo ali R$50 mil ou mais. Mas é um grande parceiro com três carteiras. Uma delas é específica do agronegócio. Link na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.